Bem, chegando aqui em mais uma descida que parece ser bem, bem gostosa, vou dar uma acelerada, já confio nesses pneus que estou mostrando, poderia ser o sinal que está apurado, vazar, e a última coisa que você quer é que seus pneus estorem ou fiquem murchos de vez, você perca a estabilidade e alta velocidade de uma descida e do lado de uma estrada. Tem uma velocidade muito boa, o vento é bem gelado, bem gelado, não sei se a câmera é muito boa para capturar o movimento desse celular, deve ficar meio distorcida a imagem, tremida. Uma descida realmente muito gostosa, vamos estar passando agora por trás do Pedrus na região da porta do campo, e tem alguns amigos que moram por aqui, deve estar uns 50, 60 quilômetros por hora, que normalmente é o movimento de uma pedalada, você tem que fazer um movimento muito maior do que a coroa, a suporte, tranquilamente quase tendo que matar essas pernas. ali um carro da CT, finalmente, é realmente a bordo do campo, não, não é aqui que eles falam, vai ser do outro lado. Aquele já ar bem gostoso no interior, bem piscinho, a gente precisa fazer uma caminhada, é o mesmo lugar que a gente faz uma caminhada, apesar de por enquanto haver uma certa falta de segurança, que é um desenho e de fiscalização. Ali al cada CT, espero que não seja para me perseguir, até que eu saiba, printem-se de bicicleta, Uma próxima viaduta e vamos continuar. Finalmente, um pouco de segurança. Vamos ter muitos acessos que os moradores locais fizeram. Uma área pantanosa. Tentei um pouco de bóssil na farra que deve ter dado um sétimo aqui. Realmente, uma área limpa na nossa. Tem algumas casas na favela do meu lado. Não sei se tem uma pipa. Estamos passando pelo quilômetro 83, provavelmente no sentido contrário. Após uma longa subida, mas muito gostosa. Realmente, você nem sente a subida. Parece quase uma descida. É leve. Agora, o asfalto foi substituído por concreto. O que é muito bom. Para quem não sabe, concreto é melhor do que asfalto. Totalmente em uma região úmida, chuvosa como o Brasil. Por ser mais distante a água, penetrações. Mais fácil de ser também tampado os buracos, essas coisas. E também, essas pesquisas, vocês da para ver, tem certas fissuras. No sentido perpendicular ao sentido da via. Várias fissuras que eram para dar maior atrito também para as rodas. E para onde a água correr, para evitar a água planagem. Terminando a subida, parece que tem mais um viaduto à frente. Dá para ver o horizonte. Uma massa cinza de ar, por meio da poluição. Mas, por enquanto, o ar aqui está bem tolerável. Até que gostoso. Vamos lá. Aqui uma nova ponte. Um laguinho bem interessante. A Represa Billings. Está tudo bem visão. Mas, mas já também. Hoje, essa é uma represa. Enquanto, tudo de bom. Nessa viagem. Mantendo um ritmo superior do que eu esperava. Talvez uns 22, 25 km por hora. O trecho mais ou menos até Anchieta. Pelo minhas medições no Google. Era em torno de 10 km, 12 km. Então, nessa velocidade, eu creio que em menos de 20 minutos estarei lá. Continuando. Mais um novo viaduto. Uma das características que parece que desse trecho sul do Rodoanel. É uma imensa quantidade de pontes. Viadutos. Para atravessar justamente. Pequenos braços e bacias. A lagoa. Olha. Neblina. Local. Temos um pouco de neblina. Justamente uma boa neblina. Deve ter um pouco de neblina. Começo de um pouco a sensação do... Não sei se é o Anchieta. Um frio. Um poluição. Trazendo certo a dor da garganta. Lá vi a uma fogueta de lavelinha. Não é que eu não imagino onde meu XT é. Está voz atrás do montanhão. já deve estar uns próximos a um xílio. Então vamos continuar, um pouco mais de 25 minutos depois do início do trecho do rodonel corporado para fazer os pequenos suportes para a garrafinha da água que deu muito bem, deu certinho. Peguei o primeiro subidinho, mas nada. Tive até que reduzir a coroa, deu uma subidinha um pouco longa. Nós estamos indo para uma velocidade acima de 14, 15 km por hora tranquilo. Olha, umas pequenas casinhas, fazenda. Tem uma piscina ali, esse tamanho é gostoso. Agora vi o sinal dos carrinhos se tem amarelo, acho que eles não estavam me perseguindo, nem era comigo. Apesar que o próximo retorno era exatamente lá no sertãozinho, então teria que andar um bom pedaço para fazer um retorno. Uma das coisas também que parece um pouco estranho aqui no rodanel é que não vejo retornos para carros. Bicicleta, tranquilamente conseguimos atravessar aqui, apesar de ter uma vala entre o sentido norte e sul. Mas vamos até tranquilo, agora para motos, até que vai, mais carros e caminhões, por enquanto nenhum retorno em quase 10 km de percurso. Mas a subida ainda não terminou, é uma subidinha meio chata, provavelmente mais de 1 km de subida. Mas não é essas coisas tão insuportáveis. E no final da subida, mais uma curva, provavelmente uma ponte. Essa, de fato, é uma das pontes mais longas até o momento. Um ônibus com trabalhadores. E também é uma das pontes mais altas. Talvez acima de uns 30 metros, 40 metros de altura. Tem uma estradinha ali que, provavelmente não conhece a região, talvez seja legal um dia explorar de bicicleta essas estradinhas de terra. O final provavelmente em represa, mas nessa margem não temos a visão. A ponte está terminando e parece que a subida também está terminando. Ela já ficou mais plana, para depois aumentar um pouco a velocidade. Vamos lá. Como você sabe que era o final da subida, não era o final da subida. A subida ainda continua. E ficou mais uma ponte bem interessante, pela altura dela. Agora é aqui na margem, se lembra que o céu não cai. Tu veja que é realmente bem alta. Tu veja que é realmente bem alta. Tchau. Tchau.